Eu vou ser bonzinho com ela, porque ela foi bonzinha comigo. Oh, que bom, Rudak, você é bonzinho. Vai! Que bom, amor! Isso é moral! É que é cópia, né? É moleque, foi um pagodinho, só pra relaxar. Vai, velho, velho! Vai, velho! É bonitinho. Eu acho que eu não deveria levar mais nada.